Boi de táxi tá a tocar, eu já ouvi várias vezes Essa música é sucesso, tá? Ele só veio aqui reforçar porque nós lhe convidamos Porque queremos também brindar vocês, nossos ouvintes Com esta música, com esse grande talento, Vlad Weasley Fala baixinho, bolso tá gigante Boi de táxi, não tem como Vais correr, mas vai ver fumo Noutro nível, noutro rumo Desarruma, que eu arrumo Aqui tá fofo, nessa via Eu já fazia, nem vos via Tão crescido, quem diria Tão a brincar com quem vos cria Uuuuh Nigas todos querem me igualar Boi de táxi Noutra faixa, mano, já não dá É boi de táxi Não me segue, calma, não vai lá É boi de táxi Tentaste copiar, mas já não dá Quando é que te inspiras pra fazer as suas músicas? Olha, eu digo que eu sou um rapper completo Porque eu aprecio muito o mundo em si E eu faço músicas comerciais Consego retratar sobre o nosso cotidiano E o mundo em si me inspira Qual artista que você gostava de ter um frente e frente Pra ele levar, pra ele arrastar mesmo bem? O artista que eu gostava Na tua New School? Na New School? Na New School? Na New School Deu-se o dólar Ah é? Um para um com deu-se o dólar você leva? Levo numa boa Há consideração entre vocês da New School? Não, não há respeito Não há respeito Por quê? Também não há aquela união Acho que a New School rola muito ciúme Ok E rola muito ciúme Quando tipo Há manos que Apercebem-se que nós temos tipo um talento Rádio Ouvindo É líder A audiência Na NET Ouvindo Então Vlado Eu estou aqui na casa Para apresentar aquilo que são os meus projetos Eba Sim senhor Vlado E como é que está? Como é que Só para nós entendermos Só para os nossos ouvintes Eu gostei de fazer essa pergunta Porque é importante Porque naturalmente há uns que conhecem Certamente há outros que não conhecem Quem é o Vlado Weezy? Vlado Weezy é um rapper Residente no Casquel Terra Vermelha Faço rapper já desde 2015 E estamos aqui Estamos aqui A promover as minhas músicas Para alcançar aquele objetivo Que é Tornar a música Nacional Nacional Para o pessoal poder ouvir Conhecer mais o Vlado Weezy E tudo mais Boa Muito bom Agora entre que você é conhecido Nacionalmente e internacionalmente Você prefere qual? Com certeza que eu prefiro ser Conhecido internacionalmente Estamos a trabalhar para isso O kumbu vem daí Exatamente Exatamente O kumbu de verdade vem daí Pois é Muito bom E rap por quê? Rapper por quê? Eu desde já sempre me identifiquei Com a vibe Com o estilo hip hop Desde as vestimentas Desde puto já Eu sempre tive Aquele ego de acompanhar os americanos E tal O lifestyle deles E aí então Nasceu aquela vontade De fazer rapper De compositar rapper Ok Eles fazem um bom freestyle Sou bom Fazedor de freestyle Não tem como Todo rapper Tem que fazer essa cena Se não fazer não é rapper Não é rapper Certo Depois no final Nós vamos querer que você Fazer um freestyle Sem problema Mas que olha para ti Dale Entende logo que você é rapper Tens imagens mesmo de rapper Certo Obrigado Muito bom E como é que você entra no mundo da música? Você acha que entraste em 2015 Mas como é que você entra? Eu entro no mundo da música Porque antes Desde já apreciei sempre Acompanhei vídeos americanos E tudo mais E sempre tive aquela capacidade De compor as músicas Só que nunca havia entrado em estúdio Então uma vez Despertou-me a vontade De entrar em estúdio E já me receberam o fiche lá E eu fiz a primeira música Deixei já o produto Ser meu surpreendente e tal E os elogios vieram E eu continuei Estou até aqui Carregar o movimento Maravilha Muito bom E tens aí essas duas músicas Primeiro Com o título Boa de Taxi Certo Boa de Taxi E por que esse título? O que você diz nessa música? Boa de Taxi Boa de Taxi Porque Sempre onde eu passo Onde eu atuo Desde o Lifestyle A presença O pessoal Ele sempre diz É Boa de Taxi É um estilo É algo que viralizou O tema É duro Mambo duro Boa de Taxi E aí onde eu passo sempre É Boa de Taxi Vlad do Easy Aquela atuação é Boa de Taxi Aquela música é Boa de Taxi Então não sei a vontade Eu vou fazer Vou fazer uma música Com o título Boa de Taxi E aí na música Boa de Taxi Eu falo o mesmo Da correria Do movimento rapé Que é mesmo Boa de Taxi Pra alcançar o Vlad do Easy Da forma como Eu componho as minhas cenas E aí Surpreende o pessoal E aí é mesmo Boa de Taxi Ok É fácil ser rap Aqui em Angola Fazer rap É fazer rap Aqui em Angola É fácil É Tipo você viralizar Mesmo ser conhecido Através do rap Não Não É meio difícil É meio difícil Agora que eu estudo Rap aqui em Angola Tá já também a bombar Mas tudo requer Uma boa composição O artista tem que chamar a atenção Desde a forma como se apresenta Ok E como compõe as músicas Tem que levar aquela faixinha O pessoal tem que admirar a forma como a gente compõe E tudo mais Isso é o que nos torna rap Pois é E até as composições estão assim Voltadas pro dia a dia No caso no cotidiano Ou é uma coisa Que realmente Você Pensa Idealizou E faz Quando é que te inspiras Pra fazer as suas músicas Olha Eu digo que eu sou um rapper completo Porque eu aprecio muito O mundo em si E eu faço músicas comerciais Consigo retratar sobre o nosso cotidiano E o mundo em si me inspira Então eu consigo Tá em várias e várias Consigo fazer músicas comerciais Confirmo relatar sobre o cotidiano É tudo fácil pra mim É movimento rap É rap, é arte, é poesia Então eu consigo fazer tudo isso Boa, muito bom E me diz uma coisa Quem produziu a música? A música Boa de Taxi Quem produziu é o DJ Santana Ok Esse prode É um mano lá na banda Também no Casquel Que tem dado Muito sangue Muito suporte pra mim Ok, ok Muito bom Muito bom E a música tá feita Desde há quanto tempo? Já existe há quanto tempo a música? A música já tá há um ano Há um ano no mercado Há um ano Exatamente O pessoal tá recebendo fiche? Muito, muito fiche Teve uma grande agressividade nessa música Eu gostei Certo, certo É um intervalo pra ouvir a música E voltar que mais conversa consigo Exatamente Mas eu vou querer que dá só aqui um cheirinho rápido na tua voz E depois vamos ouvir a tua música Boa de Taxi Sente só o nigga Tá alarmante É boi de Taxi Fica todo instante Piripiri Sempre fui picante Fala baixinho O bolso tá gigante É boi de Taxi Não tem como Vais correr Mas vai ver fumo Noutro nível Noutro rumo Desarruma Que eu arrumo Aqui tá fofo Nessa via Eu já fazia Nem vos via Tão crescido Quem diria Tão a brincar Com quem vos cria Uh Nigas todos querem me igualar É boi de Taxi Noutra faixa mano Já não dá É boi de Taxi Não me segue Calma Não vai lá É boi de Taxi Tentaste copiar Mas já não dá É boi de Taxi Ah é boi Sim Nigga é boi de Taxi É muito forte Muito forte Um panão mesmo Você arrasta Tota velho Tota velho Vlado gostei da música Então vamos ouvir a música Já o Vlado Weez Com o título Boi de Taxi E já voltamos Pra mais conversa consigo Tá certo Tá certo Então ouvinte Vamos ouvir a música Do Vlado Weez Boi de Taxi Ele aí te explica Como é que é Como é que é duro O movimento E onde ele chegou Quantos taxis Ele teve que apanhar Boas cotas E já voltamos Até já Niggas todos querem me igualar É boi de Taxi Noutra faixa Mas já não dá É boi de Taxi Não me segue Calma Não vai lá É boi de Taxi Tentaste copiar Mas já não dá É boi de Taxi Niggas todos querem me igualar É boi de Taxi Noutra faixa Mas já não dá É boi de Taxi Não me segue Calma Não vai lá É boi de Taxi Tentaste copiar Mas já não dá É boi de Taxi Sente só um nigga Tá alarmante É boi de Taxi Fica todo distante Piri Piri Sempre fui picante Fala baixinho, o bolso tá gigante É boi de táxi, não tem como Faz correr, mas faz perfumo Noutro nível, outro rumo Desarruma, que eu arruma Que tá fofo nessa via Eu já fazia, não vos via Tão crescido, quem diria Tão a brincar com quem vos cria Nigas todos querem me igualar É boi de táxi Noutra faixa, mano, já não dá É boi de táxi Não me segue, calma, não vai lá É boi de táxi Tentaste copiar, mas já não dá É boi de táxi Nigas todos querem me igualar É boi de táxi Noutra faixa, mano, já não dá É boi de táxi Não me segue, calma, não vai lá É boi de táxi Tentaste copiar, mas já não dá Numa panha, eu levo ambaia Dá um resaco, um gancho caia Tô bem forte, vou sacaia Sou profundo, tipo praia Eu sou da frente, vou sunduta Tô no topo, eu sou biruta Tá lotado, pago a monta Vou distante, linhas curtas Não revela o bisno traficante Duas babies, uma é que é ficante Não vai lá porque tô boi distante Fala baixinho, o bolso tá gigante Nigas todos querem me igualar É boi de táxi Noutra faixa, mano, já não dá É boi de táxi Novamente com Vlado Ize E a música com título Boi de táxi Tivemos então aqui a ouvir a música Com título Boi de táxi Já de regresso Mesmo Para então Também ouvirmos um pouco Da música Juramento Já está no prato musical Está aí no fundo Este Juramento Tem a participação, né? Certo, certo Quem faz o coro? Quem faz o coro é o meu mano lá na banda Milson J Ok E aí o homem que fez o coro da música Juramento Juramento por quê? Juraste o quê? É Juramento porque a música retrata sobre casamento Ok E aí quando a gente tá pra casar com certeza que a gente faz um juramento diante do padre, da família e tudo mais Que é jurar mais na morte, na saúde, na saúde e tudo mais Muito bom E já passaste por isso? Ainda, ainda, ainda Ainda não passei por esse processo Ok, ok Mas há muita gente a se casar, a fazer juramentos diante de Deus, mas separam-se Exatamente Não é exatamente aquilo que eles prometem, né? É isso Será que é um pouco desse conteúdo que você traz? Você canta essa música reprovando esse ato ou dando força para quando fizeram o juramento Continuarem a cumprir Dando força, dando força Eu faço a música com o incentivo de dar força Isso Para toda aquela pessoa que decidir casar e honrar com o juramento Dando força, dando força Ok, muito bom Muito bom, muito bom Esse juramento, por que é que você quer participar mesmo? Milson J Milson J Por que é que você achou que o Milson J seria a voz ideal para fazer o coro dessa música? Milson J Porque é um artista com bastante talento lá na banda E é um dos artistas que tem uma voz sonante Bom cantor Bom cantor Contivo na qual decidi juntar o útil e o agradável Convidei o Manu numa boa O Manu aceitou até porque temos uma boa relação É um tropa mesmo Aceitou participar na cena E para levarmos ao estúdio Fizemos acontecer E a música daí a bombar Muito bom Muito bom Um rapper deixa de ser rapper Pode mudar É normal um rapper mudar de estilo? Acho que não Acho que não Mudar de estilo na sua totalidade não Atualmente nós rappers conseguimos enquadrar em outras vibes Mas que não é mudar totalmente de estilo Ok Nós conseguimos trazer o rapper Num Geruzuki numa boa Dropar rapper num beat de Geruzuki Tipo no caso da Eva Reptiva Exatamente 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 Do mesmo jeito que há rappers que mudaram de estilo Mudaram o mesmo Mesmo Por causa do Edutusa Exatamente Exatamente Acho que é para Há pessoas que nunca foram rapper de verdade Ok E há quem muda Nunca foi rapper de verdade Nunca foi né Nunca foi Tem vários Manu que não são rappers de verdade Ok Tem alguns intrusos no estilo No movimento rapé tem alguns intrusos Ok Qual a tua opinião sobre o Old School? Old School Aprecio muito Old School Aprecio muito Old School A minha opinião sobre Old School Acho que eu só tenho um grupo assim Da Old School Que eu respeito mesmo Bastante Desde que eles entraram aqui E até agora mantém-se consistente Quem são? A Força Suprema Ah ok 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 Força Suprema Mas dizem que eles influenciam muito De forma negativa a New School Acho que não Acho que não De forma negativa Para quem Quer se deixar influenciar de forma negativa Mas é um grupo muito construtivo É uma questão de acompanhar Acompanhar Exatamente Vocês na New School São unidos A respeito A consideração entre vocês Da New School Não há respeito Não há respeito Por que? A maior parte não A maior parte não A maior parte são mesmo Raiiras Ok Qual é o artista que você gostava Que gostava de estar assim mesmo É Para levar Qual é o artista que você gostava De ter um frente e frente Para ele levar Para lhe arrastar mesmo bem O artista que eu gostava Na New School Na New School Na New School Deuço Dólar Ah é? Um para um com Deuço Dólar Você leva? Levo numa boa Ah é? Levo Mas Deuço Dólar É o que fez Começou com a New School É o que eu estou rei Por esse motivo Por esse motivo Temos que enfrentar os reis Mas não há grandes Por esse motivo Deuço Dólar mesmo Lá rasta xix Vou arrastar numa boa Manda aquele freestyle aí Que eu disse Vamos fazer momentâneo Vou fazer um freestyle Melhor Melhor E assim Ei Vlad Uist Está na casa Quando eu pego Qualquer beat Torno ele em brasa Quando o assunto É freestyle Eu tenho mais requintes Não importa o número Do adversário Eu levo 10 Ou 20 Nigga saibem Que estamos aqui Direitamente Da rádio Ou 20 Eu sou muito pesado Quando o assunto É R.A.P. Eu domino esse movimento Faço ao vivo Mesmo sem escrever A capacidade lírica É tanta Que qualquer nigga Que olha no Vlado Se espanta Vlad Uist É um nigga Que encanta Eu levo Qualquer rap No momento Niggas sabem Que quando um gajo Está dentro Do movimento Peixes Eu viro um tormento Boa Não vais no R.R.P.L. Por que? Não vou Porque Me identifico Mais com a música Eu gosto Mais assim De fazer Sina e Lando Instrumental Ah é? Exato Aí não Porque muito Não se discute E fala-se Que a maioria Deles Que saem Daí Desse movimento Depois disso Fazem o que? Não cantam Não fazem nada É alguma diferença Entre estar ali Ser músico Você pode começar E depois Ir para a música É possível Mas eu acho Que é difícil Eu acompanho O movimento A maior parte Deles Cantam Mas não é Aquela coisa Porque muitos Aí Escrevem Para eles Ah Tem muitos Muitos gajos Lá Com a capacidade Mesmo lírica De compor A maior parte Escrevem Para eles E fica difícil Você fazer música Boa Quando alguém Escreve Para ti Ou seja Te limitas Ali Exatamente São meus Limitados Limitam Simplesmente Aí E depois O nível Em que você Está Se calhar Seria Deixar Ou Manter O nível Subir A ideia É subir Subir De nível Subir Certo Maravilha Muito bom Mas és bom Mesmo Obrigado Obrigado Gostei Me diz Quem quiser então Ouvir as tuas músicas O que quiser fazer A música com o título Boa de Táxi Juramento Boa de Táxi Juramento Está disponível já Está disponível Está disponível Em alguns bloggers É só entrarem No Youtube Escrever Juramento Vlado Waze Boa de Táxi Vlado Waze A música Está lá Disponível Podem fazer O download Numa boa Muito bom E Contacto Para algum evento Para alguma atividade Contacto Para atividade É o 923 41 78 97 E tem o 925 40 29 77 E a agenda Está aberta Só ligarem E o Vlado Waze Estarei presente Na vossa atividade Para fazer acontecer Maravilha Perfeito E redes sociais Redes sociais Facebook Vlado Waze Instagram Vlado Waze E o Whatsapp É o 923 41 78 97 Perfeito Muito bom Está tudo dito Do nosso lado Vlado Waze Queres deixar Mais alguma Informação Queres dizer Alguma coisa Esteja à vontade É só fazerem Contato Ligam para mim Para trabalhar Só Não tem agente Até o momento É só ligarem Para mim Vamos trabalhar E reforçar Também Que a música Juramento Quem produziu É lá O Samuel Beat Samuel Beat Temos aí O nosso protetor Na banda Que tem nos dado Muita garra E muito sangue Super producer É o mágico Que produziu Essa música Juramento E o beat É o Adilson Dalak Ok Maravilha Maravilha Muito bom Cumprimentos Abraços Cumprimentos Abraços Vão para a família No geral Os meus irmãos Minha mãe Meu pai Muitas tropas Lá na banda Tony Skill Manky News Márcio Mahala Bedilson Daqui Samadeu Duxó Está maravilhosamente Mandaste botar O Iki Que veio te acompanhar Mandei 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 Vlado Obrigado Muito gosto De ter aqui Obrigado Obrigado Espero voltar Mais vezes Vai voltar Certamente Sim senhor Vlado Luiz Na Rádio 20 Tivemos então Trouxe duas músicas Aqui para nós Com o título Boa de Táxi E a música Juramento Que vai levar Nos até o final Do nosso programa Está certo E desejar Muito obrigado Pela sua presença E audiência Do outro lado Foi então Aqui mais uma entrevista Com o Vlado Está aberto Para trabalhar Técnica Seleção Música O seu programa Milton Júnior Pinox E problemas Imagens Paulo Negrão No áudio E no microfone Está certo Juramento Na voz De Vlado Luiz Para fechar O programa Boa tarde Boa escuta Detox Produções O blogger Das novidades Música 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 Quando te conheci Não tinha nada Amore Você disse Se não tinha nada Amore Quando te conheci Não tinha nada Amore Você disse Se não tinha nada Amore E agora não voltar Para te fazer Abençoar E consagrar O nosso juramento Por uma vida Vou te amar Ninguém vai nos separar Amore 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 Nossa vida É um movie Quem não te assiste Obrigado, baby Por não desistir Mesmo com o babulho Tu te veste aqui Dois tipos de força Acreditaste em mim Muitas que crescemos Tamo a se assumir Ranam no teu dedo Dona até se ui Chamei mesmo o padre Vou jurar te amar Tu fizeste um trap Está subindo Nosso dia Vamos realizar Pega minha mão Não vale largar Momento nosso Deixa só brindar Contigo amore Quero celebrar Nosso sonho Tamo a realizar Pega minha mão Não vale largar Momento nosso Deixa só brindar Que seja eterno Esse nosso lar Quando eu te conheço Quando eu te conheci Não tinha nada Amore Você disse Se não tinha nada Amore Quando eu te conheci Não tinha nada Amore Você disse Se não tinha nada Amore E agora não voltar O padre vai abençoar E consagrar o nosso juramento Por uma vida vou te amar Ninguém vai nos separar Amor Amor Amore Vê se o nosso povo Vê o testemunhar De alegria Nossos papis vão dançar Vamos nos beijar Só pra fazer cuia Que eles abençoam Mesmo o nosso lar Todas as mães já sabem Tamo a casar O que Deus Isso não dá pra separar Na riqueza e na pobreza Vou te amar Na saúde e na doença Vou tá lá Graças a Deus no vivo sem ti Vou expressar tudo que eu tô a sentir Tá bem bom Ninguém vem se mentir Nosso love já não vai ter fim Graças a Deus no vivo sem ti Vou expressar tudo que eu tô a sentir Tá bem bom Ninguém vem se mentir Nosso love já não vai ter fim Quando eu te conheci Não tinha nada Amore Você disse Se não tinha nada Amore Quando eu te conheci Não tinha nada Amore Você disse Se não tinha nada Amore E agora não voltar O padre vai abençoar E consagrar o nosso juramento Por uma vida vou te amar Ninguém vai nos separar Amore Amore Agora vem me dar um beijo Só quero abraçar você Quero te amar pra sempre Em boa da batalha Ei, 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 ei What they do, meu sonje Get it Ei, o, Samuel Tchau, tchau.